O que você fez na última vez que jogávamos? Nós perdemos. Então não faça aquela mesma coisa. Preparado? Preparado? Linhador. Qual é a sua ordem? Linhadora. Olá. Linhadora. Preparada? Linhadora. Qual é a sua ordem? Assalariada. Sim, assalariada. Qual é a sua ordem? Caçadora. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Construtor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Olá. Construtor. Construtor. E aí Sim. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Olá! Construtor. 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 Vou fazer. Construtor. 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 Please, tribute me coin for an immediate need I have. Construtor. 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 Construtor 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 Tchau, tchau. Qual é a sua ordem? É salariada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Correto. Sim, camponesa. Olá. Construtora. Camponesa. Camponesa. Preparada. Camponesa. Sim. Sim. Vou escutar. Sim. Qual é a sua ordem? Camponesa. Sim, camponesa. Qual é a sua ordem? Assalariado. Olá. Assalariada. 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 Qual é a sua ordem? Lenhadora Preparada? Lenhadora Sim? Lenhadora, Lenhadora, Lenhadora Olá! Lenhadora Lenhadora Sim? Lenhadora Lenhadora, 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 Voicesco... Lenhadora Olá! Lenhadora, Lenhadora Lenhadora, Lenhadora, Lenhadora Qual é a sua ordem? Lenhadora, Lenhadora Lenhadora, 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 Lenhadora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL